Clark levou a informação a Chloe que está em conflito sobre quem está falando a verdade. Ela passa a compartilhar evidências sobre o assassinato daquela noite, que criam suspeitas se a garota com quem o Lex estava no elevador é ou não a mulher que estava morta ao lado da cama. Por que você contrataria uma mulher com quem você já dormiu? Ela? É, por que diabos ele faria isso? É só que isso não faz o menor sentido, é só... Eu não sei, mas vai lá. É bem perigoso também. É... é só estranho. Eu nunca teria escolhido alguém que fosse, tipo... Eu acho que a gente só está destacando o compromisco Lex tem sido e isso é meio que... Ele literalmente pensa que está acima da lei. É, talvez. Ele está no topo da lei e sob a lei. Acima e abaixo. Marca a lei. Continua aí, Ryan. De volta à mansão Luthor, Lex está com a sua advogada Karim e ela recebe uma notificação de que Lex estava limpo na noite do assassinato. Karim então diz a Lex que Eve estava o perseguindo porque eles já dormiram junto antes e ele deu um brinco de diamantes para ela. Depois descobrimos que Lex teve relações com a sua própria advogada, criando uma enorme red flag. E conflito de interesses no seu caso de amor desprezado. Sim, eu sinto que 18 meses atrás, quando isso aconteceu, foi mais ou menos na mesma época em que ele estava em uma ala psiquiátrica, né? Ela estava transando com o Lex maluco. Provavelmente não. Moleque psicopata? Em alguma linha do tempo. É, talvez tenha sido antes, eu não sei. Continua. Naquela noite, Clark e Chloe vão para a Metrópolis para reencenar o evento dentro dos elevadores do hotel onde tudo aconteceu. Eles ficam bem próximos e finalmente descobrem que o outro brinco de Eve caiu no poço do elevador. Então, você quer falar algo sobre isso? Bem, eu só... foi engraçado. Eu gostei de ver eu e a Alisson interpretando isso. Foi divertido. É... sabe, a gente sempre se deu bem. E sabe, o desconforto dessa situação foi o que faz tudo ficar engraçado. Mas, meu comentário foi quando ele... Pode ser a primeira vez, mas pelo que eu lembro é a primeira vez. Que o Clark tem visão de raio-x e zoom. E aproxima uns quatro lances de escada. Sim, eu notei. Em um brinquinho... De vinte e cinco mil reais.